Olá, está começando o resumo da semana. O Novembro Azul é uma campanha que ressalta a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Uma lei aprovada na Câmara Municipal efetiva ações de saúde para a prevenção da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70 mil brasileiros são diagnosticados por ano com câncer de próstata. Já um estudo publicado pela Sociedade Brasileira de Urologia mostra que 51% dos homens nunca consultaram um urologista. Por conta de números como esses, novembro ficou conhecido como mês de prevenção à doença. A lei criada pelo vereador doutor Eduardo Moura garante que homens a partir de 40 anos tenham acesso gratuito nas unidades de saúde pública a exames que auxiliem nesse combate. Parlamentares vetaram o projeto de lei que previa a aposentadoria vitalícia de servidores públicos eleitos para o Legislativo. A votação ocorreu em sessão extraordinária. Por 40 votos o projeto foi reprovado. Elaborado em junho do ano passado, foi recebido com polêmica pela imprensa. Foi divulgado que os vereadores teriam direito à pensão vitalícia. O autor, vereador João Cabral, explicou o que é o projeto. Ele é servidor e o funcionário, o servidor público municipal, se candidata e passa a ter o mandato legislativo. Interrompe a carreira dele lá fora? Ele passa a não incorporar mais? Ele continua servidor? A mentira que foi deflagrada na mídia é que o vereador teria o salário vitalício. Primeiro, ele não tem o salário de vereador. Ele, quando ficar o servidor municipal com 12 anos e não são 10, ou 16 anos, não são 15, interpolados, ele incorporará os seus vencimentos de funcionário municipal. Dos 51 vereadores, 35 haviam assinado o projeto, mas por meio de requerimento à mesa diretora, eles retiraram seus nomes. Se a assinatura em apoio à apresentação representasse seu apoio à matéria, nós não precisaríamos do painel de votação. Bastaria que assinasse o projeto e o projeto não passe por plenário. Todo projeto que tivesse 26 assinaturas nem precisaria ser votado nessa casa. Não se trata de aposentadoria de vereador, e sim de funcionário público concursado do município aqui à sua equiparação. Parlamentares que não assinaram o projeto acharam positivo o debate na Câmara Municipal. Então foi muito bom, muito bom que essa sessão esteja acontecendo, é muito bom que ela esteja acontecendo nesse clima, para a gente colocar os pingos nos is e descobrir onde é que houve o equívoco, onde é que houve o erro. A partir de agora, os portadores de visão monocular serão incluídos em cotas para vagas em concurso público. É o que diz um projeto aprovado em segunda discussão no plenário da Câmara. Mas, para virar lei, o prefeito precisa sancionar. O projeto reconhece que a pessoa com o diagnóstico de visão monocular é portadora de deficiência. Assim, ela poderá ser incluída, por exemplo, nos programas sociais, nos de qualificação profissional e de inserção no mercado de trabalho. Outro benefício será a garantia de reservas de vagas para os concursos públicos. Eu quero agradecer de coração o voto aqui, proferido pelos senhores vereadores, esse voto de apoio a um projeto que está tramitando há nove anos, senhores vereadores. E um projeto tão simples, considerar a pessoa portadora de visão monocular deficiente. O resumo da semana está chegando ao fim. Se você quiser assistir este e outros programas da Rio TV Câmara, acesse camara.rj.gov.br. Até a próxima!